O Brasil vem definindo também metas para tentar reduzir, e essa meta é reduzir 28% das mortes consideradas com causas evitáveis. Tem a reportagem, a gente acompanha aqui no JR23. Sempre cuidadoso com a saúde, Albino conta que tomou um susto quando há alguns anos procurou médico com sintomas de gripe. Eu comecei com a gripe, e aquela gripe foi demorando a melhorar, e aí fui na emergência. Fizeram uma tomografia e aí apareceu um nódulo no pulmão. Segundo ele, a cura do câncer de pulmão só foi possível porque a doença foi diagnosticada logo no início. A primeira coisa a fazer é procurar um especialista e iniciar o tratamento o mais rápido possível. O tratamento precoce é importante de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. Esforços conjuntos da Organização Mundial da Saúde com o governo brasileiro visam reduzir os casos de mortalidade evitável, como o de Albino, em até 28% até 2030. Apesar de positiva, essa redução ainda está distante dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, que estabeleceu até 2030 a diminuição do risco de morte prematura de um terço para doenças crônicas não transmissíveis, que inclui os diversos tipos de câncer. O estudo, divulgado pelo Inca, também alerta que a perspectiva é que os casos de câncer continuem a aumentar, principalmente em países de baixa e média renda, como o Brasil. Por isso, de acordo com a pesquisadora da OPAS, Larissa Veríssimo, é preciso investir mais na prevenção e, como ocorreu em relação ao câncer de pulmão, os esforços têm que ser contínuos e de longo prazo. Temos que continuar trabalhando contra o tabaco, o álcool, promovendo uma alimentação saudável e, especificamente em relação ao câncer, trabalharmos fortemente com a vacinação contra o HPV nas meninas e nas jovens e a prevenção mesmo por meio do rastreamento.